O que é isso, WM? Eita, me chegou pra bagunça, hein? Primeiro round, segundo round? Vai ser uns dois rounds com elas batendo no paredão, daí! Sim, prepara aí! Chama! Vai! Ah, o que que é isso? As ovinhas do baile entrando em conflito É que entre elas tá rolando um atrito Qual é que tem mais talento? Qual é que sabe mais? Vai! Vai começar o combate Se prepara, fia, ó! Oi, soca, soca, toma, toma, bate, bate com vontade Soca, soca, toma, toma, bate, bate com vontade Oi, soca, soca, toma, toma, bate, bate com vontade Bora pro segundo, rádio, dá isso e bora, você vai! Chama ela! Vai começar o combate Vai, 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 vai Oi, soca, soca, toma, toma, bate, bate com vontade Soca, soca, toma, toma, bate, bate com vontade Soca, soca, toma, toma, bate, bate com vontade Soca, soca, toma, toma, bate, bate, vai Ah, o que que é isso? As meninas do palito, tudo em conflito É que entre elas tá rolando um atrito E qual que tem mais talento? E qual que tá mandando mais, olha aí Vai começar o combate Vai começar o combate Vai começar o combate Toma, toma, bate, bate com vontade Vai soca, toma, toma, bate, bate com vontade Vai soca, toca, toma, toma Toma, 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 toma